Eu quero namorar contigo e com sua amiga Mas você não se ponha no lugar de amar Mas é só um papo que eu vou dizer É só um papo pra gente se envolver Tá uma loucura Vou te ligar, pra te comer, vou te ligar, pra te comer Vitinho passou a visão que hoje Ele quer fuder, 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 fuder Vou te ligar, pra te comer, vou te ligar, pra te comer Vitinho passou a visão que hoje Ele quer fuder, vou te ligar, pra te comer O Gabi passou a visão que hoje Ele quer fuder, quer, 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 ele quer fuder Ah, 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 vou fudendo a tchera Ah, 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 até de manhã Ah, 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 vou fudendo a tchera Eu quero namorar contigo e com sua amiga Mas você não se ponha no lugar de amor Mas eu sou o papo que eu vou dizer É só o papo pra gente se envolver Ih, gente, tá uma loucura Vou te ligar, pode comer, vou te ligar, pode comer Mitinho passou a visão que hoje ele quer fuder, 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 fuder Vou te ligar, pode comer, vou te ligar, pode comer Com quem já passou a visão que hoje ele quer fuder Vou te ligar, pode comer, vou te ligar, pode comer O Kevin passou a visão que hoje ele quer fuder, 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 fuder Vem Verde Vem Verde Vem Verde Obrigado.